Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Vocês já leram né mano, hoje a gente tá aqui pra jogar, é o, mano, me pediram muito Five Nights and Freddy, mano, o Fivezinho mano, Five Nights, Five Nights, vulgo o Tedzinho né, aquele urso desgraçado do capiroto A gente veio jogar ele aqui, eu tô cagado de medo, eu tentei botar coroa pra dizer Nossa, eu sou o rei, eu sou, meu Deus, eu vou capturar esse urso, eu rio na cara do urso Mas não é bem assim mano, eu tô cagado de medo Vocês pediram então mano, se vocês querem que eu jogue o 2, o 3, o 4, eu tenho ele aqui mano, eu baixei mano, eu baixei essa Mas enfim, eu consegui eles aqui, legalmente, legalmente, por favor né, não quero a desvogada aqui Enfim galera, enfim, sem mais enrolação, a gente vai jogar eles aqui, essa coroa tá machucando minha orelha Deixa muito like pra mim trazer a parte 2, jogando o 2, o 3, quem sabe jogando em live também Se vocês curtirem demais esse vídeo, beleza? Então mano, deixa muito like, deixa muito comentário e vou sofrer mano Já estamos aqui no Night Nightsinho mano, eu tô cagado de medo, na moral gente, o que vocês... Ah mano, por que vocês me pediram esse jogo? Ah mano... Vamos lá velho, eu nunca joguei mano, eu não sei como é que é, tá ligado? New Game Freddy's Freezer Pizza Ah mano... Meia noite, parabéns afu, eu tô jogando de noite gente Caraca moleque Ah mano Telefone tocou, tô ferrado Cadê o telefone fio? Caraca moleque, eu vou levar um susto mano Ah mano... Ah mano... Eu realmente não sei o que eu tenho que fazer mano Eu já tô vendo coisa mano, na moral Gente... Ai velho, que susto Welcome to Freddy Fazbear's Pizza A magical place for kids and grown-ups alive Where fantasy and fun come to life Fazbear, a family is not responsible for damage to property or person Upon discovering that damage or death has occurred A missing person report will be filed within 90 days Or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached And the carpets have been replaced Blah 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 Now, that might sound bad, I know But there's really nothing to worry about Uh... The animatronic characters here do get a bit quirky I'm looking at the camera, right man? No If I were forced to sing Those same songs that I've never got a bath I'd probably be a bit irritable at night too So remember... These characters from a special place in the hearts of children And we need to show them a little respect Right? Ok Mano The characters do tend to wander a bit Uh... They're left in some kind of free roaming mode Uh... They're left in some kind of free roaming mode Uh... Something about their servos locking up being turned off for too long Uh... They used to be allowed to walk around during the day too But then there was the bite of 87 Yeah, yeah... It's amazing that the human body can do without the frontal lobe You know, you know Uh... Now, concerning your safety The only real risk that you are in the night watch If any Is the fact that these characters Uh... If they happen to see you after hours Probably won't recognize you as much as possible They'll most likely see you as a metal endoskeleton The... 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 Mano, eu sei que eu vou levar um susto, mano. Olha, na moralzinha, mano. Pelo amor de Deus, por que vocês pediram pra mim jogar isso, velho? Essa é a noite 1, mano. Já é uma da manhã, velho. Cara, a cozinha não tem nada, mano. Ah, velho. O cara tá falando, veja as câmeras. Ah, mano. Veja as câmeras. Duas horas da manhã, velho. Tô ouvindo barulho. Tá, mano. Gente, na moral, por que vocês pediram pra mim jogar isso aqui mesmo? Ai, velho. Isso aqui não tava aqui, mano. Mano, na moral, esse bi... Ih, tá faltando um. Tá faltando um, mano. Mano, tá faltando... Mano, do céu, velho. Ai, velho. Esse monstro não tava aí, velho. Cara, na moral, mano. Ele tá se mexendo e aqui tá faltando um, mano. Ah, velho. Deu ruim. Mano, deu ruim. Ai, velho. Ai, velho. O que eu faço? Ai, velho. Eu tô arrepiado, mano. Não. Ô, galera. Velho. Ai, mano. Ai, velho. Ai, velho. Socorro. Ai, velho. Ai, mano. Por que isso, velho? Ah, mano. É, não pra que brincar disso, mano. Game over. Eu morri, velho. Gente, na moral, velho. Cara. Por que que vocês fizeram isso comigo, mano? Na moral. Eu tenho coração fraco, mano. Eu joguei aí. Esse foi o Five Nights and Freddy's. Freddy's, né? É o 1, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem o 2 aí, mano. Comenta muito. Eu vou ali me limpar. E é isso, mano. Comenta muito que eu trago o 2, o 3 e o 4 que eu tenho aqui, beleza? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do... Mano, eu tomei um jump scare, mano. Isso aqui tem que fazer um corte, assim, ó. Uma montagem. Porque, meu Deus do céu, mano. Meu coração tá assim, ó. Vocês não tem noção, mano. Na moral, eu não gosto de coisa de terror que eu me assusto demais. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado da minha desgraça aí. Peço que deixe o like. Se inscreve no canal. E é isso, mano. Eu sou muito ruim, mano. Na moral. E obrigado pra todo mundo que assistiu aqui, né, mano. Comenta muito se vocês querem mais. Porque daí eu trago, beleza? Então valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí Obrigado.